Ô-ô, 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 Corinthians Domingo Eu vou lá no fiamição, eu vou, eu vou, eu vou ver o jogo do Tbam Vou levar foguete de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Hoje eu não quero cadeira numerada, eu vou dar aqui bancada pra sentir mais emoção E o meu Corinthians, bota pra fuder, e o nome dele é você ser condicionado